Olá, eu sou o Léo Saldanha, você está na Escola de Negócios da Fotografia, canal de informação aqui sobre tecnologia, negócios, empreendedorismo, NFT, fotografia NFT que só não para de avançar, está super forte, e também as novas plataformas, as novas formas de fazer marketing. E recentemente eu publiquei aqui no canal um conteúdo sobre a matéria da FeatureShot que saiu mostrando fotógrafos norte-americanos com bons resultados no TikTok, de vendas e diversão. Diversão está conectado com o TikTok, se tem um lugar onde a diversão é parte importante do comportamento e tudo mais, é no TikTok, é impressionante. E aí, essa matéria está tendo uma repercussão bacana, eu já consegui medir, ver que há um interesse no assunto, até por questões que eu estou estudando de aproveitar melhor isso também nos meus canais aqui. E olha só o tamanho dessa dimensão, da força do TikTok, num exemplo recente. Eu até publiquei no meu canal, no meu blog, a força do TikTok em um case recente bem ilustrativo. Então, qual que é a história? Nos últimos dias, uma fotógrafa do Tennessee, a Shea. A Shea, ela tem um estúdio de fotografia lá no Tennessee, numa cidadezinha do Tennessee, e ela tem um casal de amigos que vai casar em outubro. O que aconteceu, né? Esse casal de amigos, enfim, escolheu ela para fazer as fotos, e deram a liberdade para ela fazer algo diferente, que ela sempre quis fazer e nunca tinha feito. E ela perguntou se eles gostavam da Itália, se tinha essa temática na vida deles, e ela achava, pô, legal, mas a gente nunca foi para a Itália, nem sabemos quando vamos e tudo mais. Ah, não, eu gostaria de fazer no Olive Garden. Olive Garden é um restaurante, uma rede famosa de franquias, tem aqui no Brasil, pelo menos o que eu saiba que tinha, tem no aeroporto de Guarulhos, que é uma rede italiana, cozinha italiana e tudo mais. E tem um ambiente que simula um lugar italiano. Então, e ela, na cidade dela, lá no Tennessee, tem um Olive Garden com uma área externa replicando o que seria um lugar na Itália. Ela falou que sempre quis fazer uma sessão lá, levou o casal para fazer a sessão lá. Fizeram uma sessão de casal, que todo fotógrafo de casamento está acostumado, até de família também às vezes faz, tudo mais, e ela postou como uma sessão inspirada na Itália com esse casal. Postou aonde? Postou no Instagram. Postou no Reels. Mas olha que curioso, você vê a força do TikTok. Essa é a parte que chama atenção, tá? Para quem é de marketing, assim, é muito claro. Os canais de notícia fizeram matéria sobre essa postagem dela, porque viralizou. Viralizou no Instagram, no Reels, só que ela postou também, inclusive com a marca d'água do Reels, no TikTok. Mas os portais de milhões de audiência, como Today, People, que são meio que de fofoca, falaram que ela viralizou no TikTok. Só que os números dela no Reels são tão grandes quanto os do TikTok. Coisa assim, ela deve ter chegado perto de um milhão de visualizações combinando as duas coisas. Por quê? Por que o TikTok aparece nas chamadas das matérias e não o Reels do Instagram? Porque o TikTok virou sinônimo de produto. Isso acontece com marca de... Lâmina de barbear não é gilete, né? É lâmina de barbear. Mas a gilete se tornou referência, sinônimo de produto. A mesma coisa vale para outras coisas, né? Superbonder. Superbonder virou sinônimo de produto. Mas, na verdade, é uma supercola. Não é uma cola fortíssima, até perigosa. Mas não chama Superbonder. É a gente que chama até outras marcas de Superbonder. A gente chama de gilete e outras marcas. E o TikTok virou sinônimo de produto. A pessoa pode até usar o Yahoo ou o Bing, mas o sinônimo de produto para buscador é o Google. E a mesma coisa para a parte de vídeo rápido. Porque você tem o TikTok do YouTube, shorts, e tem o TikTok do Instagram, o Reels. Mas na matéria que saíram, nas várias matérias, saiu no Today, saiu na People, saiu em vários outros. O que isso nos diz? Isso nos mostra a força, né? O impacto e a situação favorável demais para o TikTok, um aplicativo que surgiu em 2016, né? Que está muito forte. Muito forte, influenciando muito. A matéria que eu fiz, está aqui no canal. Se você voltar alguns vídeos no podcast também, se você voltar um pouco, você vai encontrar. Mostra como que os fotógrafos estão ganhando dinheiro com isso. Lá fora. No Brasil, acho que não está na mesma forma. Mas eu sei de gente que usa para divulgar no Brasil, já faz tempo, inclusive, até antes de 2020, né? Tive a oportunidade de entrevistar o Gustavo Marialvo, que vai, inclusive, palestrar no GPX Experience no Rio de Janeiro. E ele estava fechando o orçamento, estava tendo pedido de orçamento e tudo mais pelo TikTok. Mas o TikTok é diferente. Ele é diferente do Reels, não é sobre fotografia. Você pode até mostrar o trabalho lá, você pode postar um slideshow e tudo mais, mas é sobre a diversão, é sobre bastidores, é sobre contar uma história, é sobre colocar ou você de uma forma diferente, ou os clientes. É muito interessante. E o Reels vem de carona. Mas a situação do TikTok é essa. Ele está tão forte que ele virou sinônimo em que o Reels vira TikTok, quando as pessoas vão chamar em matérias como essa. Isso me chamou muita atenção, porque a visualização do vídeo dela está muito mais forte no Reels, mas eles chamaram de TikTok. E ela postou nos dois. E o detalhe importante, aí a pessoa fala, ah, não posta com marca d'água. Pode ser que ela tivesse um resultado menor, não sei o quê, mas eu fiz um post recente falando do TikTok no Instagram e não teve bloqueio nenhum. E ela postou com a marca d'água no Instagram, no TikTok também, foi bem, 400 mil visualizações. Ou seja, isso é besteira, isso é mito. Pode até ser que bloqueie, mas na prática, até ele chegar no milhão, não sei, acho que não. E aí o que eu queria mostrar, que eu vou deixar o link dessa matéria aqui, e o ensaio dela também, que mostra esse trabalho, não tem nada de, oh, caramba, que incrível o ensaio que ela fez dentro do Oliver Gardner. Mas é bacana a ideia e o ponto do marketing com os vídeos rápidos. A gente vai ter que postar foto como Reels, não tem jeito, ou como TikTok, mas mais do que isso, pensar em estratégias diferenciadas. O nome da fotógrafa é Shea Craveness, e ela bombou, então me chamou muito a atenção tudo que eu comentei aqui das marcas. Post-it é outra marca que também tem, virou sinônimo dos marcadores lá. Cotonete, também não é cotonete, hastes flexíveis para você limpar a orelha, com algodãozinho lá. Enfim, e aí, para fechar aqui, saiu uma matéria mostrando no G1 que o TikTok é a principal rede social utilizada por crianças e adolescentes no Brasil. Ah, mas isso, mas o meu público não é criança e adolescente. Não, não é hoje. Se você quer ficar nesse mercado, esse cliente vai se tornar o cliente do futuro. Mas, mais do que isso, toda vez que a criança e adolescente usa, e o consumo principal deles é um aplicativo, é lá onde está o futuro. O Snapchat, no passado, era isso, e aí o TikTok veio e tomou conta dessa parte, mas é porque o TikTok, no final das contas, é meio que um... meio parecido com o Snapchat, também tem algumas coisas parecidas, né? Mas também teve essa indicação. Aí, o Instagram foi lá, viu que o Snapchat estava bombando e copiou Stories, né? E os jovens estavam usando aquele formato Stories. O TikTok é a bola da vez e é a indicação para onde está indo. Então, vai crescer ainda mais. Foi o aplicativo mais baixado dos últimos dois anos. Passou de um bilhão e meio de usuários. Só avança. E afeta a forma das pessoas consumirem até pesquisa. Está afetando até no Google. O Google está vendo como uma ameaça. É uma transformação muito forte, né? Então, é para se olhar, sim, para essa rede social. Não necessariamente tem que fazer a mesma coisa que você vai postar no Instagram, né? Mas... E é um lugar para você ser mais você, talvez ser mais divertido, buscar uma outra pegada. Falei tudo isso para fechar aqui e te convidar a participar da atividade que eu vou fazer. Ainda tem tempo. Vai ser lá em setembro, tem mais de 20 dias. Mas, se você tiver interesse em participar, eu criei a atividade dentro do Clube do Marketing da Fotografia, que é uma comunidade com conteúdos voltados para marketing e para fotógrafos. Eu criei um curso que, para quem é do clube, já vai poder participar. E quem entrar no curso, automaticamente entra no Clube do Marketing. TikTok para fotógrafos. Então, está aqui, clicando no link, você vai e aí vai abrir aqui a atividade. No Simpla, ao vivo, né? E você tem... Participa do curso, automaticamente entra na comunidade, do Clube do Marketing da Fotografia. E a ideia é de ter aqui fotógrafos, fotógrafas que atuam no TikTok ou no Reels, olhar para essa dinâmica do marketing feito com vídeo, do vídeo marketing, de ter essa visão e vai ser fundamental para o marketing orgânico e para ter valor nessa divulgação. Então, está aqui, dia 13 de setembro, às 18 horas e 15 minutos, está aqui o curso do TikTok para fotógrafos. Vou deixar aqui na descrição de tudo o que nós vamos abordar. É um lugar para se olhar, é o futuro do marketing, o vídeo, mesmo que seja com foto, você só vai converter em uma animação e a gente vai debater isso e abordar o potencial, a forma como que eles estão atuando, inclusive com convidados para falar disso. Então, se você tiver interesse em participar, TikTok para fotógrafos e para fotógrafas, dia 13 de setembro, ao vivo, para quem é do Clube do Marketing da Fotografia e quem faz o curso automaticamente também entra nessa comunidade. Então, é isso. Obrigado e até a próxima.